E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo nós faremos o unboxing e o review do aquecedor de ar Mondial A08 Então já comentei sobre a marca e o modelo Cores disponível, branco Potência a 127V é de 1500 e 220V é de 2000W Peso 950g, tomada tem que ser de 20A, eu vou mostrar já ao longo do vídeo Voltagem é 127V ou 220V Então você vai ter que, na hora da compra você tem que optar por um desses dois As dimensões estão aí, 13,21,7 e 26cm E vocês tem que ver que na propaganda comenta sobre o aquecedor A08 é 3 em 1 Ele aquece, circula e desumidifica o ar Mas pra mim, eu acredito que isso aqui não é um ponto positivo Que eu vou estar comentando ao longo do vídeo Então vamos agora para o unboxing E aqui está o produto Eu comprei pela Amazon Foi R$ 170,00 mais frete Então eu paguei caro porque Era uma época que estava muito frio Então acabei vacilando Mas posso dizer que o produto assim, o preço varia de R$ 100,00 a R$ 180,00 Dependendo assim, da demanda, ok? E como eu comprei assim, época muito frio Eu não estava aguentando o frio E acabei comprando assim, no preço mais alto Mas fazer o que? Faz parte Se você for na época do verão Você consegue encontrar até menos Por R$ 90,00 R$ 80,00 Entendeu? Então Se você pensa em adquirir Então fica essa dica pra vocês Então é um produto assim Até que Barato Portátil E um quebra galho E conforme eu comentei Na funcionalidade Ele aparece como desumidifica Aí está o manual de instruções Então depois vocês deem uma olhada Com o detalhe Mas aqui pra mim Esse desumidifica Eu não vejo assim como vantagem Porque se você deixa ligado Por mais de uma hora Ele deixa o ambiente assim bem seco Então você começa a sentir isso no nariz Então isso começa a incomodar um pouco Então é uma das coisas que eu não gostei muito Então se você pensa em utilizar por longos períodos Acima de uma hora e meia Então eu recomendo você Usar um umidificador Pra equilibrar isso aí E aqui vocês podem ver Essa parte aqui é o termostato Então Não aparece a temperatura Então você não consegue saber Então eu achei essa meio que inútil Então essa primeira função Que é o ventilador Potência 1 E a potência 2 Que é um pouco mais forte Mas esse potência 1 Eu não utilizava muito Eu já deixava no potência 2 Para realmente aquecer o ambiente E o que mais? Ele funciona mais para ambientes pequenos Para quartos Banheiros Mas de até 25 metros quadrados E posso falar que ele demora um pouco Para aquecer o ambiente Pelo menos mínimo Você tem que deixar de 30 a 40 minutos rodando Para você começar a sentir a diferença Mas demora bastante Não aquece assim Tanto assim Se você realmente está com muito frio Eu recomendo deixar assim bem na sua frente Para você poder sentir o aquecimento Então aí vocês podem ver os detalhes Do produto Quase no finalzinho Eu vou deixar ele com áudio normal Para vocês verem o nível do ruído E aí uma peça borrachinha Assim para não fazer meio que escorregar o produto Algumas aletas aí na parte de trás E aí Esse aqui é o alça né Para você carregar o produto Então é pequeno, compacto E portátil Aí tem aqui as informações Para você não Não encobrir Essa parte da frente Eles colocam na propaganda Que é um produto Silencioso Mas eu não achei assim tão silencioso Eu peguei o celular Para fazer a medição O ruído Se você fica assim Entre 1 a 2 metros Afastado do produto O ruído O ruído ele fica Entre 45 a 55 decibéis Tá Então eu achei até que Um pouco ruidoso Tá E aqui vocês podem ver né Que a tomada assim É É É grosso Então Eu vou mostrar aqui para vocês Tomada comum Né Ele não vai encaixar Isso é mais um dispositivo De segurança Gente Então não é para você usar adaptador Jamais Se não vai derreter Tá Então não faça isso Ele não entra porque A amperagem é diferente Então você tem que Somente colocar Onde Onde é 20 amperes Se não vai derreter tudo Tá Então não usem adaptador Para você tentar encaixar A força Se não Vai dar Vai dar ruim Ok Vocês podem ver aí Ó Eu vou até aproximar para vocês E vai aparecer Que é 20 amperes Ok Então fica ligado nisso Aí o que eu achei Chateação é que Para apartamentos novos Não tem Muita tomada 20 amperes Então para caçar Assim foi difícil Pois só funcionava Ou no banheiro Ou na cozinha Né Para os quartos Era bem difícil Você achar uma tomada 20 amperes Né Então isso foi Meio que uma Chateação para mim Então tá aqui O produto funcionando Aqui no banheiro Ele Ele entra aqui Encaixa muito bem Porque Ele foi preparado Para aumentar 20 amperes Aí tá aí O termostato Eu vou tá ligando O produto Minha avaliação É média Tá Ele é apenas Um quebra galho Tá Mas Ele não aquece Muito assim Quebra galho Ele Ele Aquece um pouco Mas você tem que deixar Rodando assim Por muito tempo E a desvantagem É que se você Deixa assim Por muito tempo Né Acima de uma hora Ou uma hora e meia Ele começa a ressecar Muito o ambiente Então você vai sentir Isso no nariz Então isso é uma das coisas Que achei negativo Tá Você consegue contornar Isso talvez comprando Um umidificador de ar Entendeu Mas aí Aí que tá Você tem que comprar Dois produtos Pra Entendeu Pra poder Balancear O ambiente Então isso foi Uma das coisas Que achei meio que Chateação Tá Sobre consumo Realmente eu não sei Porque A gente não teve Assim muitos Períodos De 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 frio Assim intenso Aqui em São Paulo Tá Só foram assim Pequenos momentos Então Eu não cheguei A sentir muito Impacto na conta De luz Ok Não saia assim Muito da Média Ok Então tá aí O produto Então se eu recomendo Eu acredito Que assim É uma recomendação Média Ele apenas É um quebra galho Tá Mas ele não vai fazer Assim tantos milagres Tá Pelo preço Pelo preço Acho que Tá bom É razoável Mas apenas Isso Tá Então Fique com o restinho Do vídeo Que eu vou estar Postando já Com o O áudio normal Ok Então Valeu Tchau 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 Tchau